O valor destinado a cada entidade é do Fundo Social da Cooperativa. O evento aconteceu na sede da Cressol União, na Avenida Tupim, Pato Branco, e reuniu representantes das entidades contempladas. Contemplando as entidades apoiadas pelo nosso Fundo Social. O Fundo Social da Cooperativa Cressol é um recurso das sobras da cooperativa, então 3% de todo o resultado que a cooperativa obtém, o próprio cooperado da Cressol pensou e falou para o Conselho de Administração. Interessante, a gente está apoiando ações sociais dentro dos municípios que ajudem as pessoas em situações de mais vulnerabilidade, que realmente precisam desse apoio. Visto que a cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos também, então esse recurso é do cooperado e o cooperado tem essa sensibilidade. E assim foi aprovado o Fundo Social da Cooperativa. Os projetos beneficiados foram analisados por uma equipe da cooperativa Cressol. A gente tem um período de inscrição dos projetos, de um edital aberto que é do dia 15 de fevereiro até o dia 30 de maio, então esse é o período de inscrição dos projetos. No mês de junho é realizada a avaliação dos projetos e essa avaliação é importante dizer que é feita por cooperados do próprio município. Então os sete projetos que estão sendo contemplados aqui em Pato Branco foram avaliados pelos nossos líderes e embaixadores aqui do município, que conhecem o trabalho das entidades do município. E no mês de julho é feita a validação e inicia a divulgação do processo das entidades apoiadas. E no dia de hoje a gente tem a grata satisfação de estar recebendo as entidades aqui que estão sendo contempladas, dando as dicas, dando as orientações da forma da execução dos projetos, conforme elas escreveram esses projetos. Em toda a área de atuação da cooperativa são 16 agências e R$ 552 mil destinados para 58 entidades beneficentes. Mais de R$ 50 mil para Pato Branco dividir entre sete entidades selecionadas, uma delas a ONG Remanso da Pedreira. É muito importante esse olhar que as cooperativas têm com as entidades. Então todo o apoio, toda a mão estendida é sempre muito bem-vinda. E está sendo um ano muito difícil, eu acredito que para muitas entidades do município, muitas crescendo, muitas se profissionalizando mais e com isso vem a conta. Então quando a gente vê que tem um edital, quando a gente vê que tem uma oportunidade de não só vir o dinheiro, mas melhorar o que a gente já faz, é muito importante. No que será empregado esse valor? Esse valor será empregado para os adolescentes desde o ano passado. O Remanso aumentou a idade de atendimento, hoje a gente pode atender até 17 anos. E a gente está com um trabalho muito forte de primeiro emprego, de preparar esses adolescentes para o mercado de trabalho. Então vai ser totalmente focado para isso. Também recebeu recurso financeiro a Cooperativa de Produtores Orgânicos e Agroecológicos do Sudoeste do Paraná, a Cooper Vereda. É uma ação muito importante para ajudar a viabilizar esses agricultores. A Cooper Vereda é uma cooperativa de produtores orgânicos e agroecológicos do Sudoeste do Paraná. Ela tem a sua sede lá no município de Verê, mas a gente colocou uma filial aqui em Pato Branco. Esse recurso vai vir para ajudar a viabilizar. Nesse primeiro momento são três agricultores que a gente vai repassar parte desse recurso para eles montarem uma estufa plástica para eles iniciarem essa produção. A ação acontecerá novamente em 2025. Responsáveis pelas entidades devem ficar atentos às datas para inscrever seus projetos. No início do ano seguinte a gente tem novamente lançamento do projeto, do edital. Então, possivelmente a partir do dia 15 de fevereiro até o final do mês de maio, elas vão ter a possibilidade de estar inscrevendo o projeto. Obrigado.